Depois de ter ficado fora da Copa da Rússia em 2018, a seleção holandesa retorna no Qatar em 2022, e pelos seus últimos desempenhos parece que vai dar trabalho. Após a chegada do técnico Van Gaal, a seleção holandesa se tornou realmente um time a se temer. Em seus últimos vídeos no qual a laranja vem se preparando, ela vem mostrando um futebol rápido e ofensivo. O time tem bons desempenhos, tanto quando joga numa linha de 4 ou de 3 zagueiros. O seu desempenho no jogo contra a Bélgica, em que venceu de 4 a 1, confirma que a seleção é uma forte candidata à Copa 2022. Aliás, a Holanda, esse ano, conseguiu grandes resultados, como vitória de 4 contra o País de Gales, empate com a fortíssima Alemanha, além de uma grande classificação nas eliminatórias da Copa. A seleção tem uma defesa muito forte, com seu principal jogador, Van Dijk, comandando a defesa, ao lado de grandes nomes, como The Light e Ake. No meio de campo, o jovem Frank de Jong lidera o meio-campo holandês. O jogador é o motor para a laranja mecânica de Van Gaal. E na frente, o treinador possui o Memphis Depay, que é tipo o Neymar deles. Um jogador muito rápido, que é muito exigido pelo seu time. Apesar de estar perdendo espaço no Barcelona, a vaga como titular da seleção está garantida. O técnico também tem experimentado alguns jogadores lá na frente com o Depay, como Wout Wegrouse, centroavante do Burnley, Berguin, do Tottenham, Noah Lang, do Clube Beach e Cobb Gapel, do PSV. Mas acredita-se que o holandês já tem o time na cabeça formado para levar a Copa. Essa seleção realmente é uma seleção que devemos estar de olho. E pode fazer frente com outras grandes seleções na Copa, como o Brasil e a França. De 0 a 10, chance da Holanda ganhar a Copa? Nota 7,3. Se inscreva no canal e diga nos comentários qual seleção você acha que vai arrebentar nessa Copa. Até a próxima!